Existe um tipo de pensamento que é formulado justamente para dar um nó na nossa cabeça. E isso em filosofia até que é bom. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje, no Vocabulário Filosófico, vamos falar sobre uma palavra importantíssima e que, inclusive, é muito usada em alguns enredos de livros, séries e também na filosofia. E essa palavra é... Paradoxo. Antes da gente embarcar, então, aqui nesse conhecimento novo, quero pedir para vocês, já no comecinho, para vocês não se distraírem e vir aqui embaixo se inscrever no canal, se são novos por aqui, ou dar aquela curtida, aquele like, logo no começo do vídeo, para fortalecer o conteúdo do canal, para que ele seja espalhado para mais pessoas. Também não se esqueça de comentar o vídeo e também de ativar o sininho das notificações se você ainda não ativou para receber sempre um aviso quando tiver novidade aqui no canal. Vamos entender, inicialmente, a etimologia da palavra. Paradoxo. Doxo lembra doxa e eu tenho certeza que você já viu esse vídeo meu aqui explicando o que é doxa. Doxa é opinião ou, em simples palavras, um senso comum mesmo. O que acontece, então, quando a gente coloca o para antes? Essa palavra remonta o grego. Lá no grego, a ideia de para tem a ver de junto, mas essa palavra foi usada de forma mais efetiva pelo latim. Então, o para também é um prefixo latino. No latim, significa contrário, significa de encontro a. Como que isso pode ser formulado agora? Então, o paradoxo é aquilo que vai de encontro ou é contrário à opinião, ou ao senso comum, ou ao vulgo, aquilo que todo mundo já está acostumado a entender, pensar ou acreditar. A gente também não precisa abandonar o sentido grego, porque, na verdade, o paradoxo, ele usa de um, uma doxa. Ou seja, ele está junto de uma doxa, mas ele a ultrapassa. Ele a aprofunda ou até, por causa disso, também a contradiz. Os paradoxos, inclusive no campo da linguagem, podem ser identificados mais ou menos como lógicos. Tem a ver com a argumentação e com a relação entre as premissas ou as proposições. Ou seja, como que aquilo pode ser válido ou não dentro do universo próprio, da lógica enunciada ou semântico. Tem a ver, então, nesse caso, com o significado das palavras e como elas foram postas na organização linguística. O mais interessante disso é que os paradoxos, eles nos incomodam. Eles servem para nos inquietar e, por isso, eles são tão próximos da filosofia. Muitos filósofos utilizaram de paradoxos para elevar a nossa opinião a um outro grau. Ou a fazer com que a gente olhe para nossas próprias opiniões e tenham uma certa cautela, um certo cuidado em partir delas para concluir alguma coisa. Ou seja, o paradoxo, ele reforça a própria função da filosofia, que é questionar a realidade e, de forma alguma, fechar as respostas para essas questões. Já que o paradoxo, ele acaba levando a gente também, como vocês vão ver daqui a pouco, a respostas um pouco dúbias ou um pouco inconclusivas. Nesse caso, quando a gente fala aqui que o paradoxo, ele serve para ir contra a opinião ou contra o senso comum e, às vezes, até contra alguns pressupostos científicos, isso não é, de forma alguma, condenável. E isso também não deve provar nada. Não significa que porque eu vou contra a opinião que eu estou certo ou também que eu estou errado. Na verdade, é só uma movimentação de pensamento. Esse tipo de movimento, ele leva a gente para lugares que a opinião não leva. Por exemplo, quando a gente fala que a natureza imita a arte, isso causa em nós um certo estranhamento, porque, de fato, deveria ser o contrário. A arte imita a natureza. Ou como a gente acabou popularizando aqui no Brasil, a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Esse tipo de paradoxo, né, faz com que a gente saia do lugar comum de que, na verdade, primeiro vem a vida e depois vem a arte. Só que a gente passa a olhar, num segundo momento, para a vida também como algo ficcional, como algo que é interpretado pelos nossos olhos. Se a gente diz que a vida, ou, nesse caso, a natureza, imita a arte, significa que como a gente olha para a vida da maneira com que a gente olha para a arte ou que a gente interpreta a vida da maneira com que a gente interpretaria a arte. Tá vendo? O paradoxo, nesse caso, ele não serviu para concluir nada, mas ele serviu para expandir, para abrir a nossa visão sobre o mundo. Dessa forma, o interessante do paradoxo é que ele é uma espécie de pensamento contra o pensamento. Ou seja, já existe um pensamento pressuposto, mas quando você põe ele em paradoxo ou quando você propõe um paradoxo, esse pensamento volta contra si mesmo. Cuidado aqui é que a gente não deve entender o paradoxo como uma simples contradição, como a gente acaba ouvindo por aí. Tudo que é contraditório, a gente acaba chamando de paradoxo. Não é simplesmente isso. E, por outro lado, também não tem a ver só com um duplo sentido, né, como, por exemplo, algumas metáforas e algumas músicas usam também. Agora a gente vai entender os tipos de paradoxos. São pelo menos três. O primeiro deles é o paradoxo verídico. Eles acabam produzindo um tipo de pensamento, de conclusão provisória ou de movimentação de ideias que eles parecem absurdos. Mas, ao mesmo tempo, se você voltar e analisar isso na realidade, eles são confiáveis ou eles são aplicáveis. Vou dar um exemplo. Imagine que exista, então, um hotel com infinitos quartos. E esse hotel, ele está completamente cheio. E aí eu afirmo que, mesmo que ele estiver cheio, ele ainda pode receber mais hóspedes. Aí você fala, mas como ele tem, tudo bem, infinitos quartos? Ele está completamente cheio, então não tem como receber mais hóspedes. E aí você volta e você analisa a situação, você põe isso, por exemplo, na realidade. E, se isso fosse possível, você analisa da seguinte maneira. Bom, se ele estiver cheio, você pode infinitas vezes, porque ele também tem infinitos quartos, você pode mover o hóspede do quarto A para o quarto B e vagar o quarto A. E, assim, você também pode mover diversos hóspedes para diversos quartos, já que eles são infinitos, e sempre ter mais vagas. O segundo tipo é o tipo do paradoxo falsídico. Esse, ao contrário do primeiro, ele não é só falso, mas ele também é demonstravelmente falso. Ou ele usa daquilo que a gente chama de sofismas ou de falácias. Eu vou explicar. Então é com aquele conhecido paradoxo da tartaruga e de Aquiles lá de Zenão. O que ele diz? Diz que se uma possível corrida entre Aquiles e uma tartaruga, e se Aquiles deixar a tartaruga sair um pouco na frente, significa que nunca, mesmo que Aquiles corra depois, nunca o Aquiles vai alcançar a tartaruga. Porque sempre que a Aquiles se movimentar, ela já teria se movimentado também, e, portanto, ela estaria sempre à frente. Ora, pensando matematicamente, fisicamente, isso é impossível. Porque se Aquiles for mais rápido do que a tartaruga, uma hora ele vai ultrapassar ela. Mas esse tipo de pensamento, ele não é dispensável. Ou seja, esse tipo de paradoxo não é por causa que ele é falsídico que a gente precisa dispensar ele. Ele provoca em nós uma inquietação, como eu disse, na mente, que faça com que a gente entenda melhor a noção do movimento. Ou, pelo menos, tematize isso na filosofia. A gente vai entender isso melhor num vídeo que eu vou fazer especificamente sobre Zenão de Aleia. Antes de eu explicar aqui o terceiro tipo de paradoxo, eu vou te pedir pra você se aproximar mais de mim, de um jeito que a gente tá gostando muito de fazer aqui nos Filosofares, que é a comunicação por e-mail, ou a tal da newsletter. O que é isso? Você recebe toda semana, aí na sua caixa de entrada, um conteúdo novo, que a gente tá chamando de curso de filosofia ocidental. Você recebe materiais em primeira mão e isso sem pagar nada. É só você se inscrever aqui embaixo, nesse link da newsletter que tá na caixa de descrição do vídeo. Outro tipo de paradoxo é o paradoxo condicional. E ele é um paradoxo que só funciona pela relação entre duas partes, ou causa e consequência. Ou seja, elas se interrelacionam. Dessa maneira, ele só é paradoxo porque uma depende da outra. Por exemplo, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Você só acha isso um paradoxo? Ou isso é só difícil entender e responder? Justamente porque a galinha gera o ovo e o ovo também gera a galinha. Um é condicional pro outro. Existem outros paradoxos, por exemplo, uns que se aproximam muito do que a gente vai chamar na filosofia de antinomia. Guarda esse nome porque eu volto pra fazer um vídeo aqui do vocabulário filosófico só com esse termo. E eu tenho certeza também que você deve estar pensando aí em alguns paradoxos famosos, como por exemplo, o paradoxo temporal de Dark, ou o paradoxo que foi trabalhado recentemente no último episódio de WandaVision da primeira temporada, o paradoxo lá do barco de Teseu. Eu vou voltar também pra fazer um vídeo especialzinho pra vocês sobre esses paradoxos. Aguarda. Esse conteúdo e todos os outros que eu vou produzir a partir desse aqui, também só são possíveis graças ao apoio de muitas pessoas que eu chamo de Filosofrends. Esses nomes que estão passando aqui do lado, eu quero agradecer demais por vocês estarem aí sempre muito próximos, fortalecendo o nosso trabalho. E se você não sabe o que é Filosofrend, quer ser o Filosofrend, como é que eu faço pra participar desse grupinho? Quais são as recompensas desse seu grupo, Bruno? Calma, é só você vir aqui do lado, tem uma estrelinha, é só você clicar nela e você vai cair direto lá no nosso site apoia.se barra Filosofares e entender tudo. Um spoiler, tem como você participar com apenas um pão de queijo. Eu agradeço a sua presença, o seu apoio. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau.